Qual a sua luta? Luta? Qual luta? Trabalho? Família? Amigos? Você? Você mesmo? Você vive em guerra? Em guerra? Sim! Qual guerra? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Estamos lutando contra poderes e autoridades. Mesmo que você não veja, não veja. Como você tem lutado? A força de vocês deve vir do poder do Senhor. Esse poder deve estar dentro de vocês. Como você tem lutado? A oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Oração? Sim! Oração! Como você tem lutado? Oração! Oração! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí